Música Música Paz 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 Primeira palavra deste texto Para nascer não está difícil para matar que der protesto E onde é que está esse teu Deus e a sua misericórdia? Onde é que está esse teu amor porque eu só vejo discórdia? Não há enxofre, mas há balas Não há dilúvio, mas há sangue Criança aprende a viver entre um blindado e um tanque Uma hemorragia no planeta e ninguém quer que os anos tenham Ordena que o soldado dispara, ordena que a polícia espanca Música E todo mundo é um enorme campo de batalha E toda a vida no mundo dá presa ao fio da navalha Pois muitos querem a gente entre sirenes, milidades e exércitos de azul Tal e qual crianças soldados no hemisfério sul E ocupam países em missões de paz Mas um rás de destruição é que as pessoas deixam para trás Música E o povo quer mudança O povo quer mudança O povo quer mudança E o povo quer mudança Música De uma greve em mérito europeu Fartos de bulldozers e tanques Fartos da polícia e da tropa Música Não queremos mais homens da batida Música Nem do facto nem da gravata Música Em cada decisão que toma Música Há alguém que me mata Música Não queremos mais homens da batida Música Em cada decisão que toma Há alguém que me mata Não deixes que ele te bata Não deixes que ele te bata Não deixes que ele a bata Música Porque ele mata Música 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 Eu peço aos orixás Aos alás e tchás Buda Jeovás Sol e santeria Lua feitiçaria Que nos traga a paz Que a gente já não sabe o que faz Eu peço aos orixás Aos alás e tchás Buda Jeovás Sol e santeria Lua feitiçaria Que nos traga a paz Que a gente sozinho já não é capaz Eu peço aos orixás Aos alás e tchás Buda Jeovás Sol e santeria Lua feitiçaria Que nos traga a paz Que a gente já não sabe o que faz Eu peço paz Paz Eu peço paz Paz Eu peço Peço paz 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 Eu peço paz Paz Eu peço paz Paz Eu peço 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 paz Paz, glória, alegria Paz, glória